João Piazon tem apenas 18 anos. Começou a pedalar com 16 e de uma forma um tanto inusitada. Na verdade foi o professor que me convidou na escola, né? Ele falou, ó, vamos comprar uma bicicleta aí, vamos começar a pedalar. Daí eu tinha um videogame, não tava mais gostando muito assim. Decidi então vender o videogame e comprar uma bicicleta. De lá pra cá, o gosto pela bike só cresceu. O pedal recreativo dos finais de semana começou a ficar mais sério. A gente ia fazer 200 quilômetros assim num dia só, né? Daí foi, comecei a trazer bicicleta na loja, o Caio falou, ó, vamos pedalar, não sei o que. Daí o Caio começou a passar um treino mais certinho e foi indo assim. O Caio é o dono da loja de bike onde hoje o João trabalha. Foi ele quem deu as primeiras dicas para que o pupilo entrasse no mundo das competições do ciclismo. Encontrei com ele no treino, ele já era meu conhecido. Ele tinha 17 anos e com um potencial enorme. Aí sentei, conversei com ele, falei, cara, talvez dê pra fazer um pouco diferente, eu acho que você tem um grande futuro e tal. Aí ele aceitou, a gente começou a alinhar coisas básicas. Como trocar marcha, como se comportar em cima da bike, como subir, como descer melhor, como fazer curva. Parece coisas muito simples, né? Falando aqui. Mas fizeram toda a diferença. E o resto é mérito dele, né? João levou a sério os treinamentos e passou a competir pela equipe de Joaçaba. Depois foi contratado por Chapecó. No ano, foram 11 etapas do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada e o caçadorense subiu no pódio em 10 delas. Três vezes no degrau de primeiro lugar. E na mountain bike foram sete pódios em sete etapas. Uma delas em primeiro lugar. Desempenho surpreendente e que garantiu o título geral nas duas modalidades. Para João, uma sensação de dever cumprido. Depois de 11 etapas, 12 etapas de dedicação durante a semana, fim de semana, a gente fica dedicado só a isso, né? De manhã eu ia treinar cedo, vinha trabalhar, de tarde trabalhava e de noite ia pra aula. E assim foi o ano inteiro, né? Final de semana também. Não tinha descanso, nada. Foi uma sensação de alívio, né? De dever cumprido e de agradecimento só pela equipe, pela oportunidade. E a felicidade do atleta é também a felicidade do primeiro técnico. Resgatar um atleta que estava ali, que não pedalava, que começou a gostar e fazer dele, cara, conseguir trazer ele a ser campeão, ganhar várias provas. Primeiro, segundo, correr, volta. Cara, é bacana. A gente fica feliz por duas situações. Por ele, pela carreira dele, que ele ainda tem chance, né? De viver do esporte, por mais que a gente saiba que é difícil, mas ele tem essa chance. E segundo, por ser um atleta da cidade, que a gente viu aqui, pedalando aqui. Com a meta de conseguir mais apoio e disputar no ano que vem o Brasileiro de Ciclismo, agora não mais na categoria júnior e sim na elite, João Piazon deixa um recado para os futuros atletas da bike. Treino, cara. Treinar. Começa de pouquinho em pouquinho e quando você vê se está bom assim, consegue render bem. O maior segredo é sempre andar. Nunca deixar de andar.